Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Vamos começar a nossa atividade? Vamos começar com a nossa oração? Querido Deus, obrigado por este novo dia. A nossa aula já vai começar. Pedimos que fique conosco e abençoe nossos estudos, família, amigos e professores. Amém! E o nosso calendário? Vamos ver que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 16 do mês de julho do ano 2021. A nossa data fica assim, 16 de julho de 2021. E ela também pode ser escrita assim, 16 do 7 de 2021. Vamos ver os dias da semana? A semana tem 7 dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje, como nós acabamos de ver, é uma sexta-feira. E qual é o dia que você mais gosta? Agora vamos ver como está o tempo hoje? O tempo pode estar ensolarado. O tempo pode estar nublado. O tempo pode estar chuvoso. Como está o tempo aí na sua casa? Você gosta de jogar com seus amigos? Jogar e brincar com os nossos amigos é bom demais, não é mesmo? E você conhece o jogo 5 Marias? As 5 Marias que dão nome para essa brincadeira são os 5 saquinhos de pano cheios de areia ou arroz. A brincadeira funciona assim. A criança escolhe uma das 5 Marias e joga para o alto. Enquanto essa está lá no alto, com a mesma mão, bem rápido ela deve pegar uma das outras que ficaram no chão. Depois disso, rapidamente, ela deve tentar pegar também a Maria que foi jogada para cima, antes que caia no chão. Esse movimento deve ser repetido com todos os saquinhos. Ah, se você não tiver um saquinho de pano assim, cheio de areia e arroz, você também pode jogar com sementes ou pedrinhas. É muito divertido. Você já conhecia essa brincadeira? Então, tenham uma ótima aula e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!